Tudo bem? No dia de ontem, 26 de fevereiro de 2023, o deputado federal pelo PL de São Paulo, o 03, filho do ex-presidente Bolsonaro, teve a coragem, a cara de pau, de divulgar um vídeo nas redes sociais do clã Bolsonaro para divulgar a tal de Bolsonaro Store. É brincadeira? Eu fico imaginando, está tudo aqui na minha frente, eu vou tentar mostrar um pouco para vocês, um pouco só, para a gente não colaborar com esse absurdo. Mas é bom a gente pensar rapidamente. Todo mundo já falou para vocês que esse canal fala todo dia. O objetivo desses caras, eu não sei qual é, eu desconfio, anotei aqui para tentar mostrar, discutir com vocês já já. Mas aparentemente, falando para boi, para gado, só pode ser isso, eu não estou aqui chamando que o seguidor de Bolsonaro é gado, mesmo que eu não gosto muito disso. não estou chamando, mas quando um cara, filho de um ex-presidente, que devastou o país como devastou, quase destruiu o país como destruiu, espalhou o ódio que espalhou, matou quase 700 mil brasileiros e brasileiras na pandemia da Covid-19, tem a coragem de criar uma loja na internet para vender imagens do Bolsonaro, ele só pode acreditar que está falando para gado. Não tem outra explicação. Quem que vai consumir uma aberração dessa, chamada Bolsonaro? Qual foi um momento, um momento, de bom que realmente esse cara fez durante a campanha de 2018 e durante os quatro anos de desgoverno desse cara? Então, o Eduardo Bolsonaro está falando no vídeo, anunciando essa loja com imagens do miliciano pai dele, ele está falando para gado, para pessoas que não pensam, para as pessoas que não se enxergam, para as pessoas que não enxergam a não ser a violência do ódio, a não ser as bobagens e a violência que saem da boca dessa família Bolsonaro. Vocês acabaram de ver uma chacina de bolsonaristas em Sinop. No outro dia, o Eduardo Bolsonaro foi para as redes sociais fazer propaganda de arma. Fazer propaganda de arma. O pai dele e ele, lá nos Estados Unidos, se encontrando com a extrema-direita, que adoram a arma. O que esses caras têm para apresentar de bom? Absolutamente nada. Só que tem alguma coisa por trás e eu vou tentar jogar aqui. Por exemplo, lavar dinheiro. Eles são craques nisso. Usa essa loja, vende essas aberrações de calendário com a foto dos feitos do pai, a torto e a direito aí, para lavar dinheiro. Só pode? Qual a explicação que tem? Todo mundo sabe que tem um monte de empresários bolsonaristas aí que podem, sim, lavar dinheiro com essa loja. Qual a outra explicação? Para quem ele vai vender? A não ser para o gado ou para empresários bolsonaristas, que são pessoas que dentro do país não se importam com a classe trabalhadora, não se importam com o país, só pode ser para lavar dinheiro. Não tem outra explicação. Na minha opinião, não tem outra. Comente aqui. Um grande abraço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar.